Vamos lá? Vamos lá? E fecha o módulo, procurando uma passagem Na ponta picada, meio cobre vantagem E fizem, avança por fora Do jeito que vem, vai lutar pela primeira Avança, fecha o módulo E avança cá por fora, uma malagueta E fizem, avança sobre a picada E fizem, picada, picada, fizem Fizem por fora, vai livrando Cabeça cruz Uma faixa final, fizem Picada, dona Márcia Fecha o módulo, Eva Daninha O resultado do Terceiro páreo que acaba de ser disputado No hipódromo da gaiva, anunciamos a vitória para E fizem Obrigado